Distância Skateboard de Baixada Santista De novo na pista PG Olha só Com quem eu estou hoje aqui Quem está saindo na frente não me espera Márcio Batista com seu Monster Truck Que isso Isso é um Destruidor de castanhas, pedras E objetos pelo caminho Olha só o tamanho disso No Phantom da Lode Roda 105mm Música 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 Se inscreva no canal.